Música Chegando aqui na central dos flagrantes agora, são quatro elementos que tentaram assaltar um casal lá no bairro de Bolivar Aparentes, na zona Ciro e Televina Mas foram pegos pelos policiais do 6º Batalhão sobre o comando do Tenente Santana Portanto, o plano desses quatro elementos não deu certo, graças aos policiais do 6º Batalhão da Zona Sul, sobre o comando do Tenente Santana Os quatro foram pegos, portanto Aqui foi encontrado com o revólver .38, ou .32, né Tenente? Calibre .32 E vamos conversar com eles aqui, mostrar aqui Eles vão descendo agora da viatura, são três de maior e menor Vamos conversar com um deles aqui, vamos conversar Como é teu nome, Guerreiro? Condição Morada Como? Condição Morada Quantos anos você tem hoje? Dezoito Dezoito anos Já está no mundo do crime, já é conhecido Já é usuário de droga Não, senhor Não, né? Vamos conversar com o outro, teu nome completo? Luciano Carvalho Carvalho de Rio de Janeiro Quantos anos você tem, Luciano? Dezoito Dezoito anos, essa arma é sua? É Você comprou ela por quanto? Hum? Você comprou ela por quanto? Setecentos Setecentos reais E quem foi essa pessoa? Hum? Não conheço Qual bairro? Qual bairro você comprou? Qual bairro? Sim No desfio No desfio, né? Já está no mundo do crime Aqui mais outro de menor Esse é menor de idade Menor de idade E já está no mundo do crime É Outro aqui Qual é teu nome, Guerreiro? Lucas Lucas É Lucas E você está... é um quarteto, né? Quatro aí Vocês iam fazer um terror Na região do Olivalparente Morada Nova Na Rua 15 As informações que vocês tentaram assaltar um casal Mas o... O sexto batalão foi ágio A equipe comandada pelo Tendente Santana Tirou vocês de circulação Vamos conversar aqui com o comandante Comandante É... A gente está vendo aí que a polícia Ela não dorme É 24 horas, né? Com certeza É um dos órgãos do Estado Que funcionam 24 horas por dia, né? É... Eles tentaram assaltar um casal Na região do Olivalparente Ali na Rua 14 Precisamente no final da Rua 14 E o casal gritou, né? Conseguiu escapar deles E a viatura ia passando Perseguimos eles Nós perseguimos eles E encontramos Eles lá no Grotão, né? Pegamos essa arma com o Luciano O Luciano já tem passagem pela polícia O Luciano O Luciano é esse aqui, né? Que já tem passagem na polícia Aí, Tenente, aí O procedimento é esse aqui O procedimento é esse aqui O procedimento está sentado de flagrante Para ser autuado Formação de quadrilha E eles... E eles já estavam planejando Entraram em alguma residência Ia ser o primeiro assalto deles, né? Da noite E não tiveram eles no primeiro Mas com certeza Se tivesse passado pelo primeiro Eles iam assaltar mais gente Lá no Olivalparente Mas a polícia militar foi mais ágil E conseguimos efetuar a prisão nos quadros Mas daí é o Tenente Santana É o CPU da área Vocês fazem esses assaltos para quê? Para arrumar o dinheiro Para fazer consumo de drogas, né? Vamos acompanhar aqui Vocês são usuários de drogas? Vamos acompanhar aqui Vocês são usuários de drogas? Vamos acompanhar aqui No nosso batalhão Sobre o comando do Tenente Santana Conseguiram, portanto, interceptar Graças, portanto, a essa ação da polícia Conseguiram, portanto, aí Evitar que o casal fosse assaltado E foram tirados, portanto Quatro marginais de circulação Chico Filho para o portal tvcanal13.com Todo dia é dia de namorar E o Não Sem Motel tem a suíte ideal para você e o seu amor Suítes com boates Suítes com piscinas Chalés E super chalés com banheiras de hidromassagem Dezenas de canais de vídeo e som Não Sem Motel O luxo e o requinte Que só o Grupo Franli pode oferecer Não Sem Motel BR-343 No balão do Disseu Arco Verde Reserva 3236-6262